Olá, eu sou Gil Marçoso aqui da Recalcio Postelanar e a dica de hoje para você usar nos seus projetos vai ser o pulo do gato. Então a dica de hoje vai ser essa. Essa peça aqui, essa é um rodopia, você pode observar que eu já colei aqui, cortei uma peça mais larga, fiz o 45 graus e já está colada aqui essa peça no rodopia. E agora eu vou mostrar para você como é que eu faço para estar fazendo o corte aqui no filete para ficar na mesma espessura aqui desse rodopia. Ok? Vamos para o vídeo então, que eu vou mostrar para você como é fácil e você vai poder utilizar nos seus projetos também se você ainda não faz assim. Vamos para o vídeo então. Aí você vai colar uma fita crepe e fazer uma marcação com lápis na espessura que você vai querer que fique o rodapia. Então eu cortei aqui na espessura de um centímetro e vou estar fazendo o corte aqui agora. Eu vou fazer o primeiro corte a seco e na sequência eu vou estar finalizando a úmido. E aí 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 Aí está o nosso corte, se você gostou deixe seu like e até o próximo vídeo.